O senhor tem noção da qualidade do ar que a gente respira no Rio de Janeiro? Deve ser bem ruim. É, por quê? Muito carro, né? Muita fumaça, deve ter poluição, né? O escapamento desse de ônibus aí. E o táxi? Também, embora use gás natural. São 7 milhões de veículos só na capital São Paulo e 4 milhões na capital Rio de Janeiro. Esse cálculo indica um automóvel por habitante e três automóveis por família. O veículo, num trânsito congestionado, é uma fonte permanente de poluição, o que aumenta a concentração de gases na atmosfera. Até a década de 80, as emissões industriais eram as grandes responsáveis pela poluição urbana no Brasil. Hoje, são os veículos automotores. Os principais problemas de saúde que acontecem por causa do contato constante com a poluição são as doenças respiratórias, as cardíacas e o câncer de pulmão, além de problemas relacionados à gravidez e a partos prematuros. O efeito é semelhante aos casos de mães fumantes. Também são alvos mais frágeis da poluição nas cidades as pessoas que já apresentam problemas respiratórios crônicos e cardíacos, os idosos e as crianças. Hoje, morrem sete pessoas por dia em São Paulo decorrentes da poluição do ar. Só para vocês terem uma ideia, se nós melhorássemos a qualidade do ar na cidade hoje de São Paulo, nós estaríamos aumentando em dois anos a média de vida da população. Ou seja, hoje, a gente vive dois anos a menos por conta da poluição do ar. No Rio de Janeiro, o monitoramento da qualidade do ar em pontos que apresentam maior concentração de gases e materiais poluentes é feito em nível de estado e município. O Instituto Estadual do Meio Ambiente do Rio de Janeiro opera numa rede de 47 estações de monitoramento. Os poluentes analisados são as poeiras, o dióxido de enxofre, proveniente da queima do óleo diesel, o monóxido de carbono, o benzeno e o ozônio. O monitoramento nos permite identificar onde estão os principais problemas. Então, as regiões onde o problema da poluição do ar é mais crítica. E a poluição tem duas razões. Uma é a idade da nossa frota, a frota mais velha, os veículos mais antigos tendem a emitir mais poluição. O programa Monitorar Rio conta com oito estações fixas na capital carioca e que analisam a qualidade do ar. Diariamente, os dados são publicados pela internet e ajudam o cidadão a se situar sobre a condição atmosférica das principais vias por onde circula. A qualidade do ar sempre é uma relação entre as fontes emissoras e a meteorologia. Então, se a gente tem chuva, como um dia, hoje, por exemplo, tem chuva, isso melhora a qualidade do ar, porque remove muito desses poluentes que estão presentes na atmosfera. Claro que a circulação também. Então, um dia com muitos ventos facilita a circulação e essa, vamos dizer assim, a diluição pela atmosfera. Um fator que altera muito a qualidade do ar aqui na cidade é a radiação solar. Em dias com alta intensidade de radiação solar, há a formação de ozônio. O ozônio é um gás que não é emitido diretamente por nenhuma fonte. Ele, na verdade, é resultado de uma reação química que ocorre na atmosfera em presença da radiação solar. Então, ele não se forma próximo às emissões, ele se forma em áreas normalmente distantes. É um gás que tem uma capacidade de irritar as vias respiratórias e aí até gerando outros problemas. Assim, ele facilita a entrada de agentes que podem causar problemas à saúde. O Rio de Janeiro é também o único estado do Brasil a realizar o teste de aferição de gases, implantado pelo Detran Nacional em 96, em todos os veículos automotores. Você sabe, além dos itens de segurança, qual é o objetivo dessa vistoria? Ver se o carro está propício para se emitir poluente, para a atmosfera. Acho que é algo do gênero. A gente verifica primeiro quando o carro já tem uma poluição visível, uma fumaça visível, e aí a gente a reprova automaticamente, pedindo para o usuário retornar ao mecânico e regularizar o carro. A gente não verificando essa fumaça, a gente tem um equipamento técnico próprio para isso, a gente vai inserir uma sonda no cano de descarga e a gente vai obter a medição através dessa sonda de temperatura que vai acusar na máquina, no nosso equipamento, lá os índices. Esses poluentes no Brasil precisam ser revistos os limites máximos de exposição deles, que estão muito defasados. A nossa resolução é de 1990 do CONAMA, do Ministério do Meio Ambiente. Para vocês terem uma ideia, hoje, os dados do OMS, ou pelo menos a indicação de critério do OMS, mostra que precisa reduzir em um terço, pelo menos, esses valores. Então, onde o valor é 80 no CONAMA, o OMS aponta 20, quase quatro vezes menos. Por que a gente pode respirar 60, 80 microgramas de um determinado poluente? E na Europa não se pode, porque lá tem um rigor maior e se segue muito mais a risco esses valores. Nosso pulmão não é diferente de um europeu, não é diferente de ninguém, nós vamos sofrer muito mais, as consequências vão ser maiores para a saúde da nossa população.